Fala aí, beleza? Eu sou o William Kneipp e no vídeo de hoje eu tô trazendo a miniatura do carro do Auto Man. É um seriado lá dos anos 80, então seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Pra você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e clique nas notificações, porque aqui tem vídeo novo toda terça-feira, às 11h11. Então, logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 Olha só Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Essa miniatura Que ficou bem legal Do Auto Man Então há mais vídeos Como esses Você vê aqui no canal Miniaturas BR Então se você ainda não é inscrito Inscreva-se aqui no canal E também clique nas notificações Que aqui tem vídeo novo Toda terça-feira Às 11h11 Eu sou o William Kneipp E vou ficando por aqui Valeu Obrigado E até o próximo vídeo E aí